Eu sou Cótico! Eu sou Cótico! Eu sou Cótico! Eu gosto! É fim de semana ela está toda animada Diz que tem piada quando lhe levanta a saia Sai mais que a tirinha que hoje é Cótico É lhe que tem essa bundinha que quase estou todo nu Conto mais uma história, elas mexem o bumbum Depois sai uma risada dizendo que sou Cótico Mais um chope, mais um copo e vira mais embrião Hoje é festa a noite inteira, há forrão em Portugal Eu sou Cótico! 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 Eu sou comi, 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 comi